Baiobô Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é rua, amiga branca e lua É sol, é sal, é sul São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza É o rio que não dorme porque não se cansa É o rio que balança, sorrio, 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 sorrio Rio, rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol Rio é mar, eterno se fazer amar Meu rio é lua, amiga branca e lua É sol, é sal, é sul São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança, sorrio, 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 sorrio Grada Grada A CIDADE NO BRASIL